Olá, boa tarde. Vamos direto ao Palácio do Planalto, aqui em Brasília, para transmitir o anúncio da ampliação de recursos para o microcrédito do Plano Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. Acompanhe com a gente. Bom dia a todos. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil. Cumprimentar a sua excelência o senhor Alberto Beltrame, ministro de Estado e Desenvolvimento Social. Cumprimentar a sua excelência o senhor Torquato Jardim, ministro de Estado da Justiça. A sua excelência o senhor Marco Jorge de Lima, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Cumprimentar a sua excelência o senhor Gleison Rubin, ministro do Instituto de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Antes de... Eu gostaria de falar um pouco, dar um pouco de contexto sobre o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é o Banco de Desenvolvimento da região Nordeste. Nós trabalhamos em dois pilares fazendo a nossa missão de desenvolvimento da região. Nós trabalhamos fazendo o crédito produtivo de longo prazo, onde utilizamos o FNE, que é o Fundo Constitucional. E também fazemos o microcrédito. Dois programas de microfinanças, tanto o rural como o urbano. É o crédito amigo e o agro amigo. Com o FNE, nós financiamos o agronegócio, indústria, comércio, serviços, o estudante, através do FIES 2, e infraestrutura. E fazemos em todos os portos. Desde o mini e pequeno produtor rural, até a grande empresa. Financiamos a pequena lavoura, a grande indústria automotiva, as grandes fronteiras agrícolas nos estados da Bahia, Maranhão, Piauí. E, portanto, atendemos todos os segmentos produtivos na região. O Fundo Constitucional está comemorando, neste ano, 30 anos. E, para o ano de 2018, temos um robusto orçamento a cumprir com o FNE. Presidente Temer, são 30 bilhões para cumprirmos este ano. Até o mês de julho, já teremos feito 16 bilhões. Fizemos agora, até o último dia 29 de junho, 12 bilhões. Contratamos já esse montante e já estamos agora nas esteiras de contratação, no mês de julho, mais 4 bilhões. Portanto, estamos aí com 16 bilhões já de FNE contratados na nossa área de atuação do Banco Nordeste, que são os nove estados da região Nordeste, alguns municípios do norte do estado de Minas Gerais e alguns municípios do norte do estado do Espírito Santo. Mas viemos aqui para falar sobre o plano Progredir, que tem como um bonito tema microcrédito mudando a vida das pessoas. Um outro pilar de atuação do Banco Nordeste, para fazer desenvolvimento na região, é trabalhar o microcrédito. Portanto, temos dois programas. O Crédito Amigo, que é o nosso programa de microfinanças urbano, que também já estamos completando 20 anos neste ano. E o Agroamigo, que foi um programa de microfinanças rural, que estamos fazendo o programa da agricultura familiar, o Pronaf-B, na mesma metodologia do crédito orientado, que fazemos com o programa, com o microcrédito urbano, para fazer a agricultura familiar. Isso aí tem dado grande sucesso, porque fazemos com orientação. Então, utilizamos esses dois programas. Sobre o Crédito Amigo, gostaria de fazer aqui, passar para os senhores, algumas informações importantes. Somos o terceiro banco de microfinanças do mundo. E na carteira, todos os créditos de microfinanças originais no país são feitos através do Banco do Nordeste, presidente. Atualmente, dispomos de uma carteira de 3,2 milhões de clientes ativos. E quase 48% desses clientes são beneficiários do Bolsa Família. Importante sabermos que 67% desses nossos clientes são dos sexos femininos, são mulheres. E que 80% do plano Progredir foram originados pelo programa microcrédito no Banco do Nordeste, através do Crédito Amigo. Então, são importantes informações que a gente tem que trazer para os senhores. E trazendo aqui só uma comparação do ano de 2017 e 2018. No ano passado, nos dois programas, nós desembolsamos 10 bilhões e contratamos 5 milhões de operações no ano de 2017. E já no ano de 2018, até o dia 29 de junho, que foi a última sexta-feira, fizemos desembolso já de 5,5 bilhões, contratando já 2 milhões e 300 mil operações. No Crédito Amigo, que é a microfinância urbana, tivemos um aumento, comparado com o mesmo período do ano passado, de 12%. E o AgroAmigo, que fazemos o Pronaf-B, tivemos um aumento de 21%. O acordo de cooperação técnica que o Banco do Nordeste tem feito com o Ministério do Desenvolvimento Social, ministro, tem sido de grande importância, porque com o cruzamento sistemático de informações do microcrédito com o cadastro único dos programas sociais do governo, tem levado o Banco do Nordeste a alavancar as suas ações para poder fazermos o aumento da nossa carteira, das nossas ações, para levarmos o crédito para as pessoas. E realmente tivemos sucesso. A palavra aqui é de superação. Tínhamos um objetivo e superamos o objetivo. Então, assim, presidente Temer, realmente é o governo federal conseguir transformar sonhos em realidade, porque as pessoas são empreendedoras. Logo depois aqui da minha fala, nós vamos ver um vídeo, e o vídeo de uma pessoa, mas essa pessoa é um exemplo, é um caso, mas que são vários casos. Então, o trabalho que a gente faz, o trabalho que o Progredi faz, a convergência de ações é que realmente faz com que a qualidade de vida das pessoas melhorem. É o papel do governo, é o papel das sinergias das instituições trabalhar para poder se fazer com que a melhoria das pessoas, e realmente como o próprio tema do encontro de isso, o plano Progredi, que é o microcrédito levando à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, estamos aqui para dizer que superamos, queremos fazer mais, estamos aqui para receber mais desafios. eu agradeço. Em seguida, assistiremos a vídeo institucional sobre o plano Progredi. Meu nome é Maria da Glória, sou cabeleireira e formada também esteticista e cosmetologia. O meu sonho era conquistar o meu negócio, cada dia crescer dentro do meu negócio, né? E esse microcrédito, assim, do banco, entrou na minha vida no momento certo, e eu creio que vai ficar. Demorou uns dois dias, a resposta veio que foi aprovada. É uma linha de crédito que ajuda bastante ao pequeno empreendedor. Eu vejo a necessidade do cliente, o que ele precisa. Então, eu sempre tenho essa conversa antes de fechar o negócio. Eu olho, assim, para um lado e para o outro, assim, às vezes eu não acredito naquilo que eu conquistei. Porque, assim, eu já estou com 49 anos, né? E, assim, eu falo assim, não, não fui eu. Mas é uma honra, uma alegria para mim, pela minha idade, fazendo já quase 50 anos e alcançar esse objetivo. Chegar esse trajeto da minha vida. As vezes a gente tem os sonhos, tem vontade de trabalhar, tem o espaço, mas nem sempre você tem o material. E é tudo difícil. E quando você tem uma ajuda, um apoio, e que você pode caminhar aos poucos, é mais fácil carregar o peso, né? Hoje eu consigo planejar mais. Por quê? Porque hoje eu tenho como fazer um microcrédito, eu tenho como pegar um recurso, né? Chegando o dinheiro na minha mão, eu começo a trabalhar. E eu vejo o cliente vindo, eu vejo a cliente saindo satisfeita. Eu vejo que o meu trabalho está sendo divulgado, né? E eu procuro fazer da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando você trabalha com carinho, com amor, você vê que o seu sonho vai pra frente. Eu vendia minhas mercadorias na minha casa, né? Aí eu resolvi abrir aqui, mas eu estava com pouca mercadoria, né? Pra vender. E eu já estava desmotivada. Eu não tinha mais aquela, sabe? Aquele pico, eu já estava querendo entregar o ponto. Aí passou um helicóptero voando. Aí eu sou muito curiosa, saí pra ver, né? Com isso, vinha vindo uma moça, né? Aí eu me apresentei pra ela, falei sobre o microcrédito. Ela se interessou, pediu pra eu entrar. Ela entrou, a gente começou a conversar, ela foi me falando, né? Eu ainda falei pra ela, menina, isso é de confiança? Então você caiu do céu. E aí, através da Samara, consegui um empréstimo, né? E viajei, comprei minhas mercadorias. Dei outro pique na loja, né? Minha lojinha é cama, mesa e banho, né? Se não fosse ela passar aquele dia aqui, eu teria fechado a porta, né? Porque pra você sair, ir até um banco e lá você ouvir um não, eu jamais iria. Ela chegou na hora certa, no dia certo, no momento certo. Esperando pro futuro, consegui um novo empréstimo, né? Pra Malvera, Jantar Banco do Brasil, pra poder ampliar minha loja, né? Meu sonho é ter mais de uma. E trazer novos clientes. Nesse instante, convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrani. Boa tarde a todos. O senhor tomava a informalidade pra convidar essa plateia a fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar a maio de 2016. O senhor tomava posse com o presidente da República. E o que que se dizia sobre o governo Michel Temer? Esse é um governo que vai acabar com o Bolsa Família, é um programa, é um governo elitista, que não vai dar bola pros pobres, que vai fragilizar as políticas sociais, que vai acabar programas sociais. Enfim, o que vai fazer um governo pra ricos? Alguns insistem nessa tese, até hoje. Embora as evidências mostrem uma realidade diferente. Se passaram dois anos, voltemos no dia de hoje, presidente. O que aconteceu nesses dois anos do seu governo? Justamente o contrário. As políticas sociais e os programas sociais foram fortalecidos. Como nunca, repasses pra prefeituras e estados, em 2017, passaram de 2,8 bilhões de reais. 20% ou 30% acima dos valores históricos que o MDS repassou pra estados e municípios, justamente pra fazer a assistência social, estimular as políticas sociais. Pagamos dívidas de 2015, 14, 15 e início de 16, no seu governo. Dívidas deixadas pelo governo anterior, que não conseguiu honrar com seus compromissos da assistência social. E o Bolsa Família? O Bolsa Família, além de não ter acabado, ele hoje está mais forte, tem melhor governança, está mais transparente. E ao contrário do que nós recebemos o Bolsa Família, inchado, cheio de irregularidades, com milhares de pessoas ou milhões de pessoas recebendo indevidamente o benefício, entre eles pequenos empresários, 2 mil vereadores, encontramos lá em 2016, pessoas com renda muito acima do permitido por Bolsa Família, todos eles inchando o Bolsa Família, enquanto 2 milhões, 1 milhão e meio de famílias esperavam numa lista de espera, que demorava um ano e meio, dois anos, pra entrarem, uma aflitiva espera, pela entrada no programa. Fizemos o popular, popularmente chamado Pentefino. Retiramos aquelas pessoas que recebiam indevidamente e abrimos espaço para aquelas pessoas que realmente necessitam. Presidente, nós estamos no décimo mês consecutivo com fila zero. Acabou a espera pela entrada num programa tão importante como o Bolsa Família. 45 dias é o tempo máximo hoje de, entre o ingresso no cadastro e se houver os critérios de elegibilidade, a entrada no programa. Isso é um avanço extraordinário. E não ficou por aí. Esse governo deu os maiores reajustes da história do programa. 12,5% em julho de 2016 e 5,67% no benefício básico, agora em julho. Nós vamos começar a pagar esse benefício daqui a uma semana. E, paralelamente a isso, se nós juntarmos os reajustes que foram dados e a queda da inflação nesse período, presidente, nós transformamos o Bolsa Família no seu poder de compra no que há de mais importante, que é o poder de compra de alimentos do benefício básico. Nós recebemos, no fim do governo passado, um poder de compra negativo em 18%. Em julho, nós vamos estar trabalhando com 20% positivo de poder de compra de alimentos, que é a essência do Bolsa Família, é a garantia da comida na mesa de cada um dos beneficiários. Nós poderíamos falar em outras coisas do Bolsa Família, mas, presidente, eu acho que tem uma questão que deve ser ressaltada. O seu governo mudou a forma de ver e de trabalhar com o Bolsa Família. Nós estamos trabalhando com o Bolsa Família sem proprietários. Nós estamos trabalhando com o Bolsa Família, sobretudo, sem cativos, sem reféns. Sem pessoas reféns de um troca-troca e de uma ameaça permanente. O seu governo, presidente, nunca mercadejou com o Bolsa Família. Nunca mercadejou com os sonhos e as esperanças dos beneficiários do Bolsa. Nunca ameaçou. Se acontecer isso, sai o Bolsa Família. Se acontecer aquilo, fica o Bolsa Família. E isso é um avanço extraordinário. Juntando transparência, juntando focalização do programa, isso é uma verdadeira política de Estado. E deixa de ser uma política enviesada por partido, por ideologia e passa a ser, de fato, uma política de Estado. E essa é uma contribuição que aliados e detratores do seu governo nunca poderão negar. A contribuição do seu governo em mudar a forma de se lidar com o Bolsa Família. Da mesma forma que isso aconteceu, nós chegamos também à conclusão, e o seu governo é protagonista disso, de que não basta transferir renda, mesmo condicionadamente, como é o Bolsa Família, para erradicar a pobreza, de forma sustentável, pelo menos. Consegue sacar uma família, uma pessoa, resgatá-la da pobreza e descer uma pobreza. Mas isso não é sustentável. E isso está sendo discutido no mundo inteiro. A pobreza é multidimensional. Não basta transferir renda para resolver o problema da pobreza. Eu posso mitigar a pobreza, eu posso diminuir os efeitos dela. Mas a pobreza se combate com outras, entre elas, transferência de renda, mas com outras medidas. As políticas sociais, presidente, elas têm, no nosso entendimento e no entendimento do seu governo, elas devem ser libertadoras, elas devem ser promotoras de autonomia, promotoras de emancipação, e não de mais dependência. E isso está muito bem consubstanciado em dois programas que o seu governo, presidente, lançou nesses dois anos. Um é o Criança Feliz, que é um programa de longo prazo, embora ele tenha efeitos imediatos em cada criança atendida. Do ponto de vista de política pública, ele vai ser percebido, talvez, daqui a 10, daqui a 15 anos, quando crianças melhor estimuladas, na primeira infância, terão melhores chances e melhores condições neuropsicomotoras e cognitivas de aprenderem melhor, em entrar no mercado de trabalho, em melhores condições, lá, quando forem jovens ou adultos jovens, e poderem resgatar a si e suas famílias da pobreza, interrompendo esse ciclo vicioso da manutenção da pobreza. Filho de pobre não precisa ser pobre. E nós podemos atuar aí, e o Criança Feliz é a resposta do governo brasileiro, do governo do presidente Temer, em relação a isso. Falando no progredir agora, é outro programa destinado a promover a autonomia, a emancipação e o progresso das pessoas. É preciso avançar. E isso é a resposta de seu progredir. E nós estamos aqui hoje para destacar um dos pontos do progredir, que é o microcrédito. O senhor lançou o progredir no dia 26 de setembro do ano passado. Nós nos colocamos uma audaciosa meta de emprestarmos em microcrédito 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais para pessoas que estejam no cadastro único ou no Bolsa Família. Vejam bem, em que momento pessoas que ganham menos de meio salário mínimo per capita na sua família, ou menos de 170 reais, e que muitas delas dependem do benefício do auxílio do bolsa-família para sobreviverem, teriam crédito sem nenhuma garantia. O aval solidário viabilizou isso, presidente. E hoje temos vários bancos, o Banco do Nordeste é um grande parceiro, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, recentemente entrada do Banco Santander no microcrédito, e nós estamos chamando todos os bancos aqui para juntar forças para que a gente consiga ampliar ainda mais o microcrédito. Pois nesses 10 meses, presidente, nós não só emprestamos 3 bilhões, mas fomos além disso, emprestamos 3 bilhões e 350 milhões de reais. Isso é um dado histórico que marca o seu governo. Um milhão e 100 mil pessoas tomaram microcrédito nos bancos parceiros do Progredir. Um milhão e 100 mil pessoas, como esses depoimentos que ouvimos, agora e vimos, estão mudando as suas vidas, estão construindo suas vidas e alternativas melhores e futuro. Estão alimentando seus sonhos e construindo uma vida melhor para si e para a sua família, mudando o patamar de renda e de possibilidade de enxergar o futuro. Desse 1 milhão e 100 mil pessoas, 760 mil pessoas são pessoas que recebem o Bolsa Família. 760 mil, 65% dos tomadores ganham menos de 170 reais per capita nas suas famílias. Em que momento vocês imaginariam que uma pessoa dessas pudesse tomar até 15 mil reais de empréstimo? A média é 3 mil. Vocês conseguem dimensionar o que faz 3 mil reais para quem ganha 170 e ter a possibilidade de montar um pequeno negócio, gerar renda, comprar algum insumo para produzir, para vender? E aí nós temos 1 milhão de exemplos no Brasil de pessoas que estão mudando a sua vida com isso. Importante, presidente, nossa preocupação com os tomadores de microcrédito é que eles tenham sucesso no empreendimento. Não queremos transformar pessoas pobres e vulneráveis em pessoas pobres, vulneráveis e endividadas. Por isso, a assistência técnica que é prestada a esses tomadores é essencial para orientar o uso adequado do dinheiro, isso os bancos estão fazendo, como é que emprega esse dinheiro, como é que toca o negócio e obtém sucesso nessa empreitada. É isso que nós desejamos. Mais do que isso, a educação financeira das pessoas, e eu falo mulheres, porque mais de 90% das responsáveis familiares são mulheres, nós temos um grande programa de qualificação e de educação financeira para pessoas que tomam bolsa família. Pessoas de muito baixa renda e que nós, com um acordo com a FEBRABAN, estamos oferecendo curso de qualificação de gestão financeira para essas pessoas, fazendo com que elas possam entender como é que funciona a economia, como é que funciona um banco, como é que funciona o juro, que não existe geladeira para ser comprada no mercado com 24 parcelas sem juros, que é possível economizar e se planejar para o futuro e construir aos poucos o seu sonho, o seu futuro. E isso nós faremos ainda esse ano, presidente, com 200 mil mulheres do Bolsa Família em todo o Brasil. Então, microcrédito, assistência técnica, educação financeira e o recurso que está disponível, e que eu não vou furar o presidente, ele vai anunciar, e o motivo desse evento aqui é celebrar os 3 bilhões e 350, mas, sobretudo, é oportunizar o anúncio aqui, publicamente, já combinado com o Banco Central, com os bancos operadores, os recursos, a meta, mais uma vez audaciosa, nos próximos 12 meses, que os bancos colocarão no microcrédito para pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família, que o senhor vai anunciar hoje. São recursos que vão transformar a vida de mais milhões de pessoas, que, mesmo tomando microcrédito, presidente, elas continuam com a rede de proteção do Bolsa Família. Se, por acaso, algum desses empreendimentos não der certo, está lá a rede do Bolsa Família para garantir a manutenção do benefício por até dois anos, e, na hipótese de, passados dois anos, as pessoas perderem, que é o que nós vamos trabalhar ardorosamente, para que não aconteça, elas poderão voltar ao Bolsa Família. Mas a nossa intenção fundamental, presidente, é promover, realmente, eu acho que é essa a essência da mudança de entendimento das políticas sociais do seu governo, de que o nosso dever como Estado é promover a liberdade das pessoas e promover a autonomia e a emancipação. O Progredir é um belo exemplo disso e, com certeza, nós estamos escrevendo páginas importantes na história do microcrédito e na geração de renda. Para terminar, presidente, primeiro, eu gostaria de agradecer a confiança que o senhor tem depositado no MDS, em mim, enfim, em toda a equipe, que tem nos permitido avançar, não só no Bolsa, na revisão de benefícios da Previdência Social, na revisão do BPC, e, sobretudo, no Criança Feliz e no Progredir, que são programas do seu governo que devem necessariamente ultrapassar os limites do seu governo, devem ser políticas de Estado. Criança Feliz é fundamental que ele se consolide com um programa da sociedade brasileira, assim como o Progredir. Com o nome que queiram dar, mas que a essência permaneça, presidente, para que se tenha continuidade de duas políticas que são absolutamente vitoriosas. Por fim, eu quero agradecer a toda a equipe do Ministério de Desenvolvimento Social, na pessoa do Vinícius Botelho, que é o secretário de Inclusão Produtiva, pelo trabalho, Rodrigo Guserboni, enfim, eu não quero cometer injustiça, todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm contribuído lá no MDS, em cada um dos bancos parceiros e nas mais de 200 empresas privadas parceiras que estão hoje oferecendo vagas de trabalho e de inclusão produtiva para o Progredir. Muito obrigado a todos e vamos seguir em frente com o anúncio do presidente. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Bem, eu quero cumprimentar os amigos ministros, todos eles, ministros de Estado, cumprimentar os amigos e amigas que aqui se acham, cumprimentar o representante, o presidente do Banco do Nordeste, dos demais bancos parceiros desta iniciativa e dizer muito rapidamente, tendo em vista um relato circunstanciado que o ministro Beltrame acabou de fazer, daí a rapidez com que me pronunciarei neste momento, mas registrando desde já que o programa Progredir se ancorou basicamente nesse chamado microcrédito. Os senhores e as senhoras perceberam que foram 3 bilhões de reais utilizados por 1 bilhão e 100 mil pessoas. imagine o que seja exatamente a inclusão social, porque a inclusão social não se dá por meio de um mero programa assistencialista, mas dá-se isto sim pela forma de fazer com que a pessoa progrida. Daí que sequencialmente ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, este governo criou o programa Progredir, que este sim conectado, ligado umbilicalmente, a ideia da progressão, da inclusão social. Então, no brevíssimo vídeo que nós assistimos, nós pudemos perceber como se dá essa inclusão social. Pessoas que, a rigor, jamais teriam a oportunidade, Torquato Jardim, Ronaldo Fonseca, Pessoas que jamais teriam a oportunidade, Igreja, de obter um empréstimo por meio deste programa puderam fazê-lo. Mas há uma dinâmica nesse processo. E como há uma dinâmica nesse processo, o ministro Beltrame teve a delicadeza de permitir que eu anunciasse uma verba de 4 bilhões de reais para o microcrédito. Então, além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Beltrame? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. E até devo registrar, me lembrava o Torquato Jardim, com grande criatividade do governo. Os amigos e as amigas sabem das dificuldades naturais, econômicas, que o governo tem. Mas esse dinheiro não é exatamente um dinheiro público. Equivale a 2% daquele dinheiro depositado para a ação social no Banco Central. Então, esse dinheiro, já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. Então, eu percebo que os números mostram o acerto dessa política essencialíssima para criar oportunidades, criar expectativas e atingir metas muito antes do tempo. E eu confesso a todos os amigos e amigas que foi extremamente agradável ouvir as palavras do Beltrame, porque ele efetivamente fez um relato histórico, embora recente, porque o nosso governo tem pouco mais de dois anos, mas a concepção inicial e sobre ser concepção inicial, a divulgação que se fazia é que nós íamos destruir tudo. Nós íamos destruir a educação, íamos destruir a saúde, íamos destruir o Bolsa Família, íamos destruir o financiamento estudantil, o Fies, íamos destruir o Minha Casa Minha Vida. E, diferentemente, daí o agradável relato e a agradável audiência das palavras do Beltrame, nós fizemos exatamente o oposto. Convenhamos, quando nós chegamos ao governo, há mais de dois anos, há dois anos e meio, não se concedia aumento ao Bolsa Família. E logo, no início, inaugurando praticamente o nosso governo, uma das primeiras coisas que fizemos, Paulo Delgado, foi exatamente cumprir um dos tópicos do nosso governo, que é chamada responsabilidade social. No final, demos um aumento, já naquela época, superior à inflação. E agora, mais recentemente, um novo aumento, igualmente superior à inflação. Aditando-se a esta dicção, a este fato, o de que a inflação caiu fantasticamente. O que significa que o valor do Bolsa Família, se tinha um valor X quando a inflação era de 10, 11%, o significado valorativo do Bolsa Família hoje é maior, porque a inflação está em três, pouco, a esta altura, pouco mais, de 3%. Portanto, houve esta valorização, digamos, do valor do Bolsa Família e dos aumentos dados, precisamente em função da queda da inflação, como de igual maneira, evidentemente, a queda dos juros vai repercutir, inclusive, neste microcrédito que foi anunciado e que continua com mais 4 bilhões de reais, porque os juros não serão exorbitantes, não serão excessivos, serão até muito especiais para aqueles, para quem o governo luta, não apenas para assisti-los, porque a assistência, a assistência social, ela imobiliza os indivíduos. Então, ao lado da necessidade imperiosa, num país com muitas necessidades, com muita pobreza ainda, de dizer, olha, nós vamos patrocinar um valor para que as pessoas possam pelo menos alimentar-se, não é? Nós temos que incluí-los socialmente. E daí, porque a Beltrame e todos, este programa chamado Progredir, ancorado, como disse, na ideia do microcrédito, visa a fazer com que, quem sabe, daqui a 20 anos, não, menos, 10 anos, quem sabe, nós todos estejamos aqui dizendo Bolsa Família deu certo, mas deu certo progredir, porque agora não precisa mais do Bolsa Família, não é? Esta grande ideia. Se nós pudermos fazer isto daqui a 10 anos, os senhores estarão aqui, eu e o Beltrame e o Torquato não estaremos, mas os que estiverem poderão, talvez, constatar esta realidade que é fruto de um governo que estimula o empreendedorismo, que garante qualificação profissional e, portanto, facilita a inserção no mercado de trabalho. Ou seja, o combate à pobreza, volto a dizer, não é pautado por um mero assistencialista, mas é pautado exatamente, precisamente, pela ideia da ascensão social, uma ascensão social que se faz por este sistema que estamos adotando. E, se me permitem, uma última palavra, eu quero dizer, também pautado pelas palavras do Beltrame, que é interessante, esta é uma pregação que eu faço sempre, e o Paulo Delgado conhece bem isso, que há, na vida do Estado, dois momentos distintos. Um momento, chamado político-eleitoral, em que as pessoas se contestam, se controvertem, discutem, apresentam planos, dizem que um plano é melhor do que o outro, mas, às vezes, até exageram, exacerbam até as palavras, nós temos que compreender isso, lamentavelmente, mas, este é o momento pré-eleitoral, é o momento político-eleitoral. Há um outro momento, que é logo depois das eleições, que é o momento chamado político-administrativo, em que todos devem unir-se em busca do bem comum. Não é sem razão que, nas democracias, você tenha situação, ou seja, aqueles que venceram eleição no município, no Estado, na União, e aqueles que perderam a eleição, portanto, ficaram na oposição, mas a oposição é importantíssima, porque ela fiscaliza aqueles que estão no poder. Mas ocorre que o conceito de oposição não há de ser, agora sim, um conceito político, ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem ganhou. O conceito de oposição deve ser, mais uma vez, volto a dizer, um conceito jurídico institucional, ou seja, a compreensão de que quem perdeu a eleição vai fiscalizar, vai combater muitas vezes os equívocos do governo, no que ajuda a governabilidade, e ao mesmo tempo, quando se tratar daquelas questões que eu chamo de questões de Estado, que não são atos praticados apenas para aquele governo, mas são praticados para o país, porque aqui eu faço um corte. Se eu sou situação hoje, posso ser oposição amanhã. Então, quando as matérias dizem respeito ao interesse do Estado, ao interesse do país, evidentemente que aí todos têm que unir-se em busca do bem comum. Por isso que nós, ao assumirmos o governo, e já concluo aqui as minhas palavras, assumirmos o governo, apanhamos programas que eram úteis, demos sequência, mas melhoramos, ampliamos e enaltecemos esses programas, ressaltamos esses programas com novidades. E é assim que o nosso governo segue, de um lado com a responsabilidade social, de outro lado com a responsabilidade fiscal, não é, com o chamado teto nos gastos públicos, nós estamos precisamente aduzindo, mencionando a ideia da responsabilidade fiscal. E tudo isto guiado, meus amigos, minhas amigas, por uma única palavra, que é a palavra regente da democracia, é a palavra diálogo. O que nós mais fazemos no governo, eu faço, os ministros fazem, é dialogar. Dialogar com o Congresso Nacional, que é a outra ponta do governo, e dialogar com a sociedade. O melhor diálogo que nós podemos fazer com uma parcela da sociedade, sobre a qual nós estamos discursando agora, é exatamente ampliar o microcrédito em mais 4 bilhões de reais. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre este assunto ou na próxima edição do nosso Boletim de Notícias, às 18 horas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto